Ó galera, o que que dá usar a fonte bomba? Vou colocar a fonte bomba aqui, ó Coloquei o pino, o pino ficou pra fora Imagina se eu ligasse, se tivesse encostado no gabinete Mas vou ligar mesmo assim Fala galera do canal Anifer, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje nesse vídeo faremos o review desse gabinete aqui Que é o gabinete VAL da VINI Que é um gabinete excelente, galera Com várias opções aí, compatibilidades aí de placas, né? Também de cooler, também de water cooler E a gente vai tá mostrando aqui pra vocês O que que é possível você fazer com esse gabinetão aqui Confesso pra vocês galera, que ele me surpreendeu, tá? Porque nas fotos, normalmente a gente não consegue ter uma noção boa, né? De como que é o produto Galera, aqui nas minhas mãos, eu posso dizer pra vocês Que é um bruto de um gabinete, tá? Que tem muitas opções aí pra você tá customizando ele Da forma que você achar melhor E hoje galera, o branco, ele faz toda a diferença aí no seu setup, né? Hoje nós usamos aqui, tá um kit RGB, né? Da Hyrex, da Motospeed, tá? É um modelo de cooler RGB que nós temos no nosso site Vamos deixar aqui também no card um vídeo Para vocês que quiserem conferir sobre esse kit, né? De cooler RGB Que galera, também tem a opção de controle via placa-mãe Bom, então, sem enrolação Vamos para as especificações do gabinete Galera, usando a linguagem mais informal, não técnica Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? O que eu achei, primeiras impressões E depois, né? Nós iremos falar sobre as especificações do gabinete Mostrando, né? Fazendo um take pra vocês, tá? Pra você ter uma experiência, né? De touch, né? Como... Eu vou passar pra vocês Eu vou tocar aqui no gabinete, né? Vou mostrando e vou falando pra vocês O que eu acho de cada canto desse gabinete aqui Beleza? E depois eu vou falar sobre as especificações E as compatibilidades dele Beleza? Bom, galera Aqui vocês podem observar Que nós colocamos um cooler aqui 120 Colocamos dois cooler em cima de 120 também Então, assim, eu imagino, tá? Vou verificar nas especificações Mas eu imagino que dê pra colocar um water cooler aqui 240mm Aqui na parte frontal dele Já dá pra observar, galera Que tem a opção de você colocar três coolers, né? Você pode estar colocando atrás Aqui Que eu acho que é o ideal Ou também na frente Também você pode estar colocando um water cooler Até de 360mm, tá? Você pode estar instalando um water cooler Colocando o cooler na parte interna E o radiador na parte externa Dessa chapa aqui, tá? Mas vamos verificar depois nas especificações Outra coisa legal que eu achei, galera É que esse gabinete Ele tem a largura dele Mais espessa do que o normal, né? Dos gabinetes Isso faz com que você tenha aí Uma ótima opção de organização de cabo Na parte traseira Ele tem um PCU cover aqui, né? Perfurado, né? Isso não vem em todos os gabinetes Então isso facilita também na refrigeração Aqui também, galera É possível ver que dá pra você colocar também Mais dois coolers RGB Ou qualquer outro cooler aí De 120mm Então assim De cooler Se você quiser encher esse gabinete de cooler Você não vai ter problema Aqui, galera Pela furação aqui Já dá pra observar, né? Que ele é compatível com placas Micro ATX Mini ATX E também ATX Então você não terá problemas, né? Aqui eu só vou verificar Na especificação aí Dimensão aí Do comprimento de placa de vídeo Que você pode estar colocando aqui, tá? E o watercooler aqui na frente Vai fazer, né? É... A diferença aí No limite máximo aqui De placa de vídeo Que você pode instalar Nesse gabinete Aqui na lateral, galera Observe que ele é todo perfurado Isso vai dar, né? Um airflow legal pro gabinete, né? Se você colocar os watercooler Aqui na parte interna Ou cooler que seja Então Aqui ele é... Ele tem uma entrada de ar boa Né? Na parte frontal Normalmente os gabinetes Não tem Essa entrada de ar, né? Normalmente o gabinete aqui Ele tem... Ele é todo fechado, né? Então aqui tem um diferencial bom Nesse gabinete Bom, galera Aqui na parte superior Tá? Ele tem... É... Essa manta aqui Que é um filtro, né? De alumínio magnético Não sei se é alumínio Mas aqui nós instalamos, né? Como vocês podem observar Instalamos dois coolers aqui Né? E pode ser também Watercooler E isso faz com que também, né? Você tenha aí Uma refrigeração aí Muito boa dentro do gabinete Como eu falei pra vocês, né? Esse gabinete Ele é mais largo Aqui também na parte superior, né? Você tem aqui o painel De conectores aqui, né? Com dois USB 2.0 Um USB 3.0 Fone Microfone Tem os ledzinhos aqui Botão ligar, desligar E também o reset do computador Bom, galera O que eu comentei com vocês, né? Sobre a largura do gabinete É que aqui, ó Tem um espaço legal Pra você tá passando os cabos E todo o gabinete Ele tem, né? Os... É... Tem um suporte aqui Pra você tá amarrando aqui, né? Com cinta Heller, mano Né? Ou tem alguns lugares aí Que fala... Amarra gato Amarra gato Forca gato É, forca gato Então assim Você tem muitas opções Tá? De tá organizando os cabos aqui Vai ficar legal Bom Aqui, galera Nós usamos uma fonte bomba Tá? Só pra ligar o cooler mesmo Pra mostrar pra vocês Só porque eu não quis abrir uma fonte nova aqui Somente pra fazer esse teste Bom, galera É... A tampa dele Tá? Ela não é com baixo relevo, né? Pra... Pra organização de cabos Justamente por conta, né? Do espaço que você já tem aqui Na parte interna do gabinete Bom Na parte traseira Vamos lá Na parte traseira, galera Né? Vocês podem observar aqui Que ele tem Três, seis, sete baias Né? Então é possível aí Você tá instalando A placa de vídeo Até duas placas de vídeo Né? Pra quem vai mexer com mineração Né? Duas, trinta, setenta aí Rendendo uns Dois mil reais por mês Né? Ou outras placas aí Né? Que você venha, né? Instalar no seu PC Bom Na parte traseira Não tem muito o que falar Né? É o comum mesmo Né? De qualquer gabinete E é um gabinete assim De excelente qualidade Bom, galera Na parte inferior Do gabinete Vou tentar mostrar aqui pra vocês Ele também tem uma malha aqui, né? Pra também filtrar, né? O dipol Alguma sujeira A parte de refrigeração Da sua fonte Isso é extremamente importante, galera Muito bom mesmo Outro detalhe que eu observei aqui, ó Que aqui ele tem uma entrada Também legal de ar Na parte inferior Então assim É... Isso é muito importante Hoje Refrigeração É muito importante Bom, galera Não poderia deixar, né? De falar da parte frontal Do gabinete O gabinete, galera Ele é de metal Não é plástico Então é um... Um material super resistente E ele tem... Aqui, ó Ele começa uma curvatura Leve, né? E desce E na parte inferior Também outra curvatura Eu assim... Se fosse eu, galera Eu tiraria, né? Esse VX Game Aqui da... Da frente Acho que é possível, né? Porque a pintura é eletrostática Então é possível você tirar isso aqui Né? Ou colocar um adesivo O que a gente poderia fazer Com esse gabinete aqui, ó? Tem alguns caras Que fazem adesivo, né? Pra gabinete Ou até mesmo pinta Então essa parte frontal aqui Você poderia customizar Da forma que você achar melhor E vai ficar excelente Eu tô até pensando Em customizar isso aqui O que vocês acham? Deixa aí nos comentários O que vocês acham Da gente customizar Esse gabinete aqui Já deixar com esse esculher aqui E fazer um sorteizão pra vocês O que vocês acham? Se tiver pelo menos Uns cinquenta comentário Né? Aí em um mês de vídeo Eu vou trazer um sorteio Desse gabinetão aqui Né? Customizável aí Com algum desenho aqui Na parte frontal pra vocês Galera Outro detalhe importante Tá? É a tampa lateral dele Que é em vidro temperado Galera Olha a espessura desse vidro Galera O vidro Ele traz um ar, galera De qualidade De excelência Quem tem gabinete Com vidro temperado O cara não quer saber Mais de acrílico O acrílico, galera Depois de um tempo Ele vai ressecando Até mesmo por conta Tá? Da... Do gabinete Ele geralmente Ser um pouco quente Né? Acima de uma temperatura Comum, né? De 30 graus ali Ele acaba ressecando Com o tempo E ele começa a ficar branco Né? O acrílico E se ele for Fumei Ele começa a ficar Mais escuro Meio esverdeado E... Galera Não dura 2 anos Tá? Aí fora Se você não tiver Muito cuidado Na hora de limpar Você pode riscar Então assim Vidro temperado Você não vai ter Nenhum tipo de problema Como esse Além de que Né? O gabinete Fica muito lindo Né? Bom galera Eu já falei demais Né? Sobre as minhas Primeiras impressões E agora Eu vou falar pra vocês As especificações Técnicas E compatibilidade Né? Que o fabricante Nos informa Beleza? Então vamos lá Vamos lá Para as características Gerais A lateral Esquerda É em vidro temperado Né? O design do gabinete É um design Minimalista Cabos full black Então todos os cabos Do gabinete É preto Ele suporta É... Cable management Né? Que foi o que eu mostrei Pra vocês Né? Onde você pode Estar organizando Melhor seus cabos Aí deixando O gabinete Mais slim Mais clean Bom galera Todos os parafusos Dele É... São parafusos Que você consegue Soltar com a mão Não havendo a necessidade De você estar usando É... Chaves Pra você estar abrindo Pra fazer uma eventual Limpeza básica No seu gabinete Vamos falar sobre o painel No topo Dois USB 2.0 USB 3.0 Audio HD Mais microfone Reset E o power Né? Que é pra ligar E desligar Agora... Galera Na parte interna Do gabinete Tá? Ele tem compatibilidade Pra você estar instalando Até dois HDs 3.5 polegados Né? Que são aqueles HDs maiores E também Dois SSDs SATA Então você pode estar instalando Até quatro armazenamentos Aí no seu gabinete É... A estrutura dele É midi tower Né? Que é o gabinete médio A espessura da chapa dele É de 5 milímetros É excelente Normalmente O fabricante Trabalha com chapa De 0.25 Tá? As dimensões Galera Do gabinete É 360 Por 200 Por 440 milímetros A posição da fonte Né? É na parte inferior E também tem um PCU cover Como eu mostrei pra vocês Né? Inclusive com Perfurações aí Pra melhor Refrigeração interna Do gabinete Agora galera Vamos falar sobre A compatibilidade Placa mãe ATX, micro ATX e mini TX Placas de vídeo Até 300 milímetros Refrigeração frontal Até três fãs 120 milímetros Eles não estão inclusos Tá? Ó O gabinete Ele vai sem cooler Galera Os coolers instalados aqui São do kit Né? Hyrex Que eu deixei No card Lá no início do vídeo Pra vocês No topo Você pode colocar Até dois fãs 120 milímetros E na parte traseira Até um fã 120 milímetros Totalizando Seis fãs 120 milímetros O watercooler Galera Ele é compatível Com watercooler Frontal De 240 milímetros E no topo Também De 240 milímetros Então desconsiderem Que eu falei Sobre 360 milímetros Na parte frontal Para o watercooler E na parte traseira Também Caso você queira Você pode estar Instalando Watercooler De 120 milímetros A fonte É a TX Para que você Consiga ligar Todos os cabos Que tem disponível No seu gabinete Bom É isso galera Essas são as especificações O gabinete Ele tem Um ano De garantia Então qualquer problema Que você tiver Você vai conseguir Acionar a garantia Bom galera Então esse foi o vídeo O gabinete Ele está disponível Tanto na nossa loja No nosso site Quanto também No AliExpress Nós iremos deixar Aqui abaixo Para vocês O link Para você estar comprando Tanto no AliExpress Quanto na nossa loja O diferencial Galera É que você Comprando no AliExpress Você tem frete Grátis Para o Brasil Inteiro Então É muita vantagem Você estar comprando Por lá Beleza E também Nós temos A opção Em preto Também Caso você Queira ele Full black Tem também Então tem a opção Em branco E tem a opção Em preto Beleza galera Pessoal Também Nós iremos Fazer o sorteio Do celular O Poco X3 Pro Já na próxima semana Então fiquem ligados E garanta A sua participação O link Vai estar na descrição Também E caso você Queira participar Do sorteio Levando aí para casa O Poco X3 Pro De graça Não deixe de participar Do sorteio Beleza galera Então Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like Também Ativa todas as notificações Clica ali no sininho E coloca todas as notificações Para você ficar Por dentro De tudo Caso vocês Queiram saber Um pouco mais Sobre esse gabinete Podem perguntar Aí nos comentários Que nós iremos Responder Beleza E caso você Queira um Review De algum outro Gabinete Ou algum outro Produto Deixa nos comentários Também Que nós iremos Fazer o vídeo Para vocês Beleza galera Então Fui Tchau 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 Tchau, tchau.